O Avalanche GTI 019, ele tem um tercibio, pelo jeito. ADG, por que você não indica a marca VW? Cara, é um Volkswagen. Ah, cara, existe uma cultura de idolatria na Volkswagen. Vamos pegar, por exemplo, o mercado norte-americano. O que a gente copia tudo? Não é o americano? A gente quer o telefone que o pessoal usa. Não, nos Estados Unidos não tem idolatria por Volkswagen. Sabe o que é Volkswagen lá? É, não tem. É o Fiat deles lá, assim, o Fiat da antiga, sabe? Tipo assim, era assim, era um carro que, cara, a galera não curte, não. Pra te levar. A galera lá, é, então, tipo assim, cara, aqui o pessoal quer o Volkswagen, ok. Mas eu acho caro. Por exemplo, um Gol. Um Gol. Hoje o Gol custa mais caro que um HB20. O HB20 é muito mais caro. Muito mais caro. Eu tô mentindo? Né? O HB20 é muito mais caro do que um Gol. O que é um Gol? Voyage. Ah, pá, cansa do caixa preto. Eu tava vendo hoje aquele menino que comenta dos valores de carro. Até quando eu tava vindo pra cá, o GLI tá saindo a 243 mil reais. Tá caro? Olha, é, pelo valor, eu compraria, eu teria outras opções. Esse que é o detalhe. A gente não pode nem falar que o carro tá caro. Por quê? Tá caro comparado com o quê? Ah, o carro tal tá caro. Pera aí. Galera, para de ficar nessa vibe de carro tá caro. Opinião assim, a isso. Tá caro no mundo inteiro. Tudo subiu. Tchau.